Olá, eu sou Cláudio Brito, eu sou empreendedor, eu sou mentor e dentro dessa área de mentoria eu decidi colocar a minha experiência à disposição de profissionais da área do conhecimento. Eu trabalho com consultores, coaches, mentores, especialistas em diversas áreas que buscam levar a sua carreira para o próximo nível. Dentro desse trabalho, eu já treinei mais de 5 mil mentores em 27 países. Talvez você escute isso e ache até que esse número pode afastar você. Mas, na verdade, eu sou um cara comum que já passou por muitos perrengues e esses perrengues, essas dificuldades que eu enfrentei foram dificuldades que me levaram até onde eu cheguei e, principalmente, me prepararam para ajudar pessoas como você a chegar no próximo nível.